A robótica chegou na artroplastia de joelho, isso já não é de hoje, já tem muitos anos. Então esses robôs estão sendo aperfeiçoados já há muitos anos, a gente já viu robô nos Estados Unidos há muitos anos em congressos internacionais, e eles chegaram no Brasil agora, chegaram tem uns dois anos, ou até menos, que chegaram alguns robôs de empresas diferentes. Então isso está se desenvolvendo, eu acho que é promissor, eu acho que a cada momento vai ter mais gente usando o robô. Hoje o robô é uma ferramenta para ajudar o cirurgião, não é que o robô faz a cirurgia, não é o braço do robô que faz a cirurgia, quem abre o joelho, coloca o guia, posiciona toda a cirurgia, é o cirurgião. Tem robôs que cortam, que a gente não precisa nem de guia, ele já faz uma programação antes com o exame de imagem, então faz a tomografia antes, ele já sabe onde vai cortar e o braço do robô que vai cortar, mas quem comanda esse braço é o cirurgião, e ele faz os cortes, ele ajuda também a fazer uma navegação. Então ele é uma ferramenta para auxiliar o cirurgião, e isso vai se desenvolver, mas ele vai cada vez ter mais espaço, eu não acho que o robô possa ser algo que a veio, não pegou a moda e foi embora, eu acho que ele só vai se aprimorar, e mais robôs estão chegando no Brasil, eu acho a ideia bem interessante, esse aqui é um dos robôs... Não é um robô mesmo, não é robô, não é um robôzinho, não é um robôzinho que vai lá e faz a prótese, ele vai lá e faz o não, não é assim, a maior parte da cirurgia ainda é o cirurgião, mas talvez futuramente, futuramente se a gente for falar em 40, 50 anos, eu não sei como é que vai estar. Ah não, 40, 50... Aí talvez ele faça tudo, hoje ele não faz tudo, mas se quiser que ele faça tudo, em breve ele vai fazer, mas sempre vai ter um responsável, e vai ser o médico, então eu acho que o robô não vai, a máquina não vai roubar o espaço do ser humano, eu acho que nunca, sempre vai ser comandado pelo ser humano, mas que o robô tenha uma precisão, ele tenha a sua aplicabilidade, sem dúvida que tem. Legal, legal. Legal.